Você já reparou que tem um furinho na janela do avião? Pra que que serve? E por que que alguns aviões não tem? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vai dizer que você nunca reparou que na janela dos aviões tem um furinho. Pois é. Por muitas décadas, esse furinho assustou passageiros. Porém, ele tem um papel muito importante para o conforto a bordo e para a integridade do avião. Nos primeiros anos da aviação, onde se usavam aviões com motores a pistão e que voavam baixinho, vocês lembram disso? Eles não eram pressurizados. Porém, com o início dos motores a jato, os aviões começaram a precisar voar cada vez mais alto. Só tinha um problema. O avião era preparado para voar mais alto. Só que o ser humano, não. Uma vez que a densidade do ar lá em cima não é suficiente para que as pessoas possam respirar normalmente. A solução encontrada para resolver esse problema foi pressurizar os aviões, permitindo que acima de 3 quilômetros de altura, os passageiros e tripulantes tenham condições de respirar sem precisarem de cilindros de oxigênio. Além de trazer conforto térmico com temperaturas agradáveis, geralmente ali entre 22 e 24 graus. A pressurização de um avião é feita através da sangria de ar dos motores da aeronave, onde este ar vai ser tratado e condicionado até entrar na cabine de passageiros. Ou também pode ser através de compressores, mas isso hoje em dia é só no Boeing 787, mas que cumprem a mesma função da sangria de ar dos motores. Se você quiser saber por que, que às vezes pode ter cheiro ruim na cabine, veja o episódio 208. Ou veja então o episódio 956, para saber como funciona o ar condicionado e como que um avião pressuriza. Está aqui, ó. Só que a resolução deste problema de voar alto trouxe outro. A estrutura da aeronave tinha que ser preparada para aguentar essa pressão. Se não, corria o risco de explodir no ar. Que foi o que aconteceu com o primeiro avião a jato da história, o The Havilland Comet, que a gente contou a história completa aqui, ó, no episódio 913. Mas, resumindo, eles descobriram na investigação dos vários acidentes que aconteceram, que um dos fatores que causava fadiga da fuselagem eram as janelas com cantos vivos. Depois disso, os engenheiros mudaram e as janelas passaram a ter cantos arredondados. E nunca mais uma fuselagem explodiu em voo. Mas e o furinho na janela, hein? Bom, uma janela de avião possui, no mínimo, três camadas, ou a gente chama de painéis. Um painel externo, que é parrudo, que suporta toda a pressão do avião. Aqui tá, ó, um painel externo de janela de avião. Olha a bitola do bicho aqui, ó. Isso aqui é o que você vê do lado de fora do avião. Aí, pelo lado de dentro, tem aquele painel onde você coloca a sua mão e deixa a janela toda engordurada. Aquilo é feito de acrílico. E como você pode tocar, é só um painel cosmético. Ele não serve pra nada em relação à pressurização ou à segurança de voo. Inclusive, tem vários vídeos aí desse painel caindo, painel rachado. Tudo bem. Aquilo é só um acabamento que fica bonitinho pra quem tá dentro do avião. Já a camada do meio, que está entre este parrudão e o acrílico que você encosta a mão, ali é onde está o furinho. E sabe onde você não vai encontrar um furinho? Nas minhas roupas da Insider, meu amigo. A Insider consegue unir moda e alta tecnologia em tecidos respiráveis. Do mesmo jeito que o furinho da janela deixa escapar a umidade, que você vai ver daqui a pouco, as undershirts e tech t-shirts da Insider deixam o suor evaporar mais rápido. Além de desamassarem no corpo, não desbotar com facilidade e mais um monte de coisa boa que você já sabe. Mas sabe o que mais? A Insider está comemorando 7 anos de vida. Cara, está cheio de desconto lá no site deles. E aí você compra as peças que já estão com desconto usando o meu link, que aí entram mais 12% de desconto. E o total pode chegar até 27% numa compra. Olha isso. Então, comemore com a Insider, mas vai rápido, porque esta promoção é só até o dia 28 de abril de 2024, hein? De volta para o furinho. Bom, como eu disse, a janela de fora é a que suporta toda a carga de pressurização. Mas, o painel do meio está antes deste painel externo aqui. Então, tem que ter um jeito da pressão passar. E ela passa pelo furinho. E olha agora uma mágica da engenharia. Se o painel externo se quebrar, o do meio consegue segurar a pressurização do avião com o furinho aliviando a carga. Não é sensacional? E tem mais um detalhe. A janela do lado de fora, está do lado ali, onde o ar atmosférico está por volta, liberando menos 50 graus Celsius. Mas, o painel aqui do meio, ele está na temperatura ambiente da cabine do avião. Que está aí por volta de 22 graus normalmente. Imagina se no imbaçar toda a janela. Pois é. E aí entra a segunda função do furinho. Além dele equalizar as pressões entre esses dois painéis, ainda retira a umidade do ar para evitar o embaçamento da janela. E até agora, eu falei de modelos das gerações anteriores. Mas, e os modelos da nova geração de aviões, hein? Quem voa no Boeing 787, que é o avião que inaugurou a nova geração e trouxe uma série de inovações e soluções únicas, percebe três coisas. Uma das maiores janelas de aviões comerciais, a persiana eletrônica, e a terceira delas, a falta do furinho aparente. É, no Dreamliner, ao invés das persianas que sobem e descem, essas que a gente puxa, que às vezes o comissário fala, ó, tem que abrir aí para o pouso, para a decolagem. Então, ele tem um sistema que escurece a janela conforme a necessidade. É um botãozinho lá que tem 5 graus de escurecimento. O grau 1 é a janela completamente aberta e o grau 5 é a janela completamente fechada, ou seja, ela fica escura. Esse sistema utiliza duas finas camadas de vidro e entre elas tem um gel que reage à corrente elétrica. Por isso que ela se chama eletrocrômica. Então, quanto mais fechado, mais energia corre pelo gel. E quanto mais aberto, menos energia corre pelo gel. Então, de certa forma, ao invés das três camadas que a maioria dos aviões tem, o 787 possui quatro camadas de separação formando a janela. Sendo que por trás das camadas de vidro e do gel, existem duas camadas estruturais, como nos demais aviões. Dá uma olhada aqui, ó, episódio 1107. E a pressurização do 787, ela é mais forte. Então, dá uma sensação mais agradável. Porque faz a altitude de cabine ser mais baixa. E o ar é mais úmido, em comparação com os outros modelos. Tipo, você voa no 777, o ar é seco demais. No 787, ele tem umidade. Isso faz diferença em voos longos. E um dos motivos que faz isso ser possível, é o uso de materiais compósitos para a fabricação da fuselagem. Que deixa o avião mais leve e resistente. Com tudo isso, o furo que a gente vê nos demais aviões, não fica visível no 787. Mas ele não será o único a ter esta tecnologia das persianas, viu? Como o Airbus A350 tem algumas das tecnologias de construção que o 787 tem, ela vem começando a ser usada em unidades produzidas a partir de 2022. Como algumas de Starlux Airlines de Taiwan e em algumas das mais recentes da Air France. Apesar disso, no Airbus ainda é opcional esse tipo de janela. No Dreamliner é de série. E não é só nessas duas aeronaves, tá? Mas com o tempo, esse furinho vai ficando cada vez mais distante dos olhos dos passageiros assustados. Porque existem melhorias que permitem que ele agora possa ser colocado em locais onde não fica visível para o passageiro. Por isso que ele parece que está sumindo dos aviões. Mas ele está lá, cada vez mais vivo do que nunca. E garantindo que a pressurização e o conforto dos viajantes funcione como tem de ser. E aí, você gostou de saber dessa coisinha aí do furinho da janela? Para que serve e tudo mais? Então aproveita. Mas corre também, porque esse link que está na descrição vai te dar até 27% de desconto em todo o site da Insider. Porque é aniversário deles, tá? E o meu link do canal é mágico. E se você curtiu, não esquece de deixar o like e se inscreva no canal, hein? Faltam apenas 150 mil inscritos para a gente chegar em 3 milhões de inscritos aqui no canal. Sensacional. Além do seu nome aparecer aqui para sempre, se você apoiar o canal, você pode deixar o like também. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo.